Paz amados, você sabia que o Jardim do Éden era o Jardim de Deus plantado pelo próprio Deus? Pois bem, à primeira vista você pode pensar, isso é óbvio, Deus criou tudo e tudo pertence a Ele, mas isso não o torna menos incrível. Na verdade, a forma como a Bíblia descreve as origens do jardim o torna ainda mais fascinante. Preste atenção a dois verbos usados repetidamente ao longo do primeiro capítulo de Gênesis. Deus cria os céus e a terra, cria peixes, cria os animais terrestres e a humanidade, mas Ele não usa nenhum verbo quando se trata do jardim. Quando se trata do jardim, Ele planta. Veja, Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não apenas plantou este jardim, Ele se refere a ele de uma maneira muito pessoal. Em vários lugares, a palavra de Deus se refere ao jardim do Éden como o jardim de Deus, ou jardim do Senhor, como você pode ver em Isaías 51, verso 3. Traz imagens totalmente diferentes à mente, não é? Não estamos dizendo que Deus usava um chapéu de palha ou tinha sujeira debaixo das unhas para plantar o jardim. E não estamos dizendo que Ele não usava também. Não é isso. Estamos apenas dizendo que a imagem que a Bíblia ilustra é do próprio envolvimento de Deus na plantação de um jardim, que Ele chama de Seu. Este jardim era, de fato, um lugar muito especial para Deus. Por isso, colocou o homem que criou do pó da terra lá. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.